Sejam bem-vindos no vídeo de live, mano, e sim, mano, a Hell Games vai lançar uma nova vila, cara. Então, primeiro, inscreve no canal, né, mano, deixa o like e dizem aí, mano, que ajuda demais mesmo. E compartilha, mano, também, se puder. Então, tá bom. A Hell Games, ela disse o seguinte aqui. Nova vila é vindo. Seria baseada na vila da pedra de Boruto. Seria essa daí. Futuro Boruto Stone Village. Cara, eu não sei muito bem como é a vila de... A vila da pedra de Boruto, mas tem gente que sabe como é, mano. Deve ser bonita, né, mano, já que Boruto é pra ser as coisas mais bonitas e... Mais aprimorada, mano. Será que vai ter carro? Eu acho que não, hein. Mas pode ser, né, já que seria uma vila aprimorada, né? Não se sabe, né? Então, digite aí o que pode vir aí nos comentários, mano. Olha, pode vir tal coisa. O que que tal coisa pode spawnar lá, mano? Cara, tentem criar essas hipóteses. Essas hipóteses aí, mano. Que já é legal, mano, queira não. Porque o pessoal vai falando e aí vai... Queira não... Vai... O pessoal vai tentar descobrir, mano, o que vai vir, mano. E é muito legal, mano. Já pensou? Se alguém acerta, aí é show de bola, né, mano? Se alguém conseguir acertar, o que vai vir. Aí é bom demais, mano. Então, é isso o vídeo, mano. É um vídeo bem curtinho mesmo, mano. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, mano. Que deixe o like do canal. E é isso, mano. Falou, valeu e fui! E aí... Obrigado.